Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora testar galera, as melhores armas após a Sysson 4, tá? Lembrando que eu testei todas as armas do jogo. Então, sem perder tempo rapaziada, seguinte, eu vou testar na prática, mas já vou avisando. Uma delas é a K117, rapaziada, ela já é ótima, continua, excelente, tá? Aqui, a segunda arma, a Rus 79U, que é a AKS, né? 74U, do nome antigo. Continua sendo uma arma ótima, gente, sensacional. Outra arma, muita gente não gosta de jogar, mas é a BK57. Pensa numa arma monstra que muita gente não joga, galera, ela é ótima, pô. Aqui, a gente tem a nossa S36. Eu sei que tem gente que não gosta dela, porque ela é uma arma pesada. Ok, ela é pesada, mas o que ela tem de pesada, ela tem de potente, rapaziada. Se você acostuma com a S36, você não quer arma nenhuma, gente. Outra arma que eu indico, que tá ótima, que eu testei, é a Type 25. Continua sensacional, tá rapaziada? Agora, bora fazer o teste. E antes, só um comentário bem rápido. O que fizeram com o Soap, gente? Não, ele tá muito bem feito, ó. Pode ver, ó, saca só. A camuflagem, tá bem legal mesmo o personagem. Eu só não entendi a cara dele. Parece que ele fez plástica, fez botox. Meu, eu não entendi o que fizeram com o rosto dele, gente. O que ficou legal nela, os caras estragou no rosto dele. Mas, bora lá, gente. Testar logo as armas, sem demora, tá? E muita gente também quer saber do modo zumbi, né? Fala, pô, Zica, não chegou o mapa zumbi? E aí, quando é que chega? Rapaziada, hoje é tarde, ou no máximo, amanhã, eu gravo sem falta de quando realmente chega o mapa zumbi, tá? E, mais ou menos, a previsão aí da ranking de que vai reiniciar, tá? E se vai resetar, beleza? Então, bora lá, gente. Primeiro teste é recolho, né? No caso, precisão. Ó, tô só com uma mão no celular, gente. Tá muito bacana. Ó, um pouquinho mais distante. Tá bem ok. E lembrando que todas as armas, eu uso zero equipamento, tá? Claro que se põe empunhadoras, o negócio vai ficar bem melhor, né, gente? Bora lá matar dois com ela e eu já troco de arma já em seguida. Opa. É, esse aqui eu já tinha dado uns tiros, então não conta, né? É, esse aqui contou. Então, agora, bora já me matar e tentar testar a ruas aqui, ó. Ó, tá vendo, gente? A K117, ela é uma arma que assim, ó. Você mata muito fácil. É uma arma incrível. Só vou deixar eles me matar agora. Que aí eu já posso tá testando a ruas aí, que é a arma do escalão 50 que vai chegar, né? Primeira coisa, vamos fazer um testinho aqui do recolho, né? Tá muito bom, galera. Sem equipamento nenhum, pô. Tá? Monstra. Esse mapinha aqui eu vou falar, hein, gente? Parece um labirinto. Pra tomar bala aqui é dois palitos, gente. Caracas! Olha o cabelinho do Sup. Tentar pegar só mais um aqui. Já troco de arma. Vou falar o que dessa arma, galera? Não tem nem o que dizer, gente. Cês viram aí, cara? Matei dois aí brincando, gente. Sem comentário. Bora, irmão, mata aí. É boot, é? Olha. Ufa, galera. Agora, vamos ver essa aqui que eu falei que era boa, né? A BK-57. 3K o dedo aqui matou. Matou também. Com pente matou dois. De boa, gente. Agora, bora, sem mais delonga, testar a S36, galera. Mas você viu que a maioria delas, com um pente, você mata dois. Então, isso é uma coisa muito boa, gente. Pô, um pente você mata dois, cara? Show de bola. Agora, é a hora da S36, gente. Que eu falei que era boa. Ó, trisquei o dedo. Ah, não deu tempo, gente. Falta só... Olha, amor. Acabou na mira. Então, agora a gente vai pra outro mapa bem rápido. E aí, eu vou testar a S36 e a Type 25 que faltou, tá, gente? Então, bora lá bem rapidão. Ó, da hora, hein? A câmera de morte. E vou finalizar o teste com a S36 e a Type 25 que não deu tempo, tá? Esse mapa, o Cage, eu achei ele muito legal. Você viu que a hora que eu fiquei seguindo o cara e ele não me matou? É porque os cara tá perdidão, gente. Sabe? Os cara não tá acostumado com o mapa. E aí, quando eu vou pro mapa que não tá acostumado, os cara fica perdidão lá. Mas, bora lá fazer o teste agora no último mapa e finalizar, tá, gente? Bora pro... deixa eu ver um bem rápido aqui. A Kill House mesmo. Então, bora lá. Pra Kill House, tá? Mas, galera, o passe de batalha, muita gente gostou e muita gente não gostou. Isso aí eu já reparei de cara, tá? Eu vou falar a minha opinião. Bom, esse passe de batalha, ele tá legal. Eu acho que a Mina, a personagem, ela é a que mais tá bem feita. O Soap, ele tá muito legal. Mas a cara dele ficou meio bizarra, sabe, gente? Então, curti, mas eu achei a cara do Soap meio estranha. E, em termos de recompensa, os cara não colocou emote. Vamos finalizar esse 36. Os cara não colocou nem emote, gente. A gente sempre ganha um emote, não ganhou dessa vez. Sabe? Então, assim, faltou aí umas coisas no passe, né? Os cara diminuiu o preço, mas cai a qualidade, pô. Aí é osso, né, gente? Ó, rapidão ali. Mas também, né? O cara tá com o mercenário, vou falar o quê? Beleza, peguei um de boa ali. Só pegar mais um com a S36. Olha, os cara tá jogando demais, gente. Não dá nem pra testar a arma mais. Ó, agora o teste de recuo, ó. Se liga. Muito bom, galera. Sem equipamento nenhum, isso tá ótimo. Agora vamos trocar já pra Type 25, né? Sem perder tempo aqui. E bora ver se ela tá legal. Enquanto isso, eu tento pegar mais um de longe aqui, ó. Enquanto ninguém me mata, eu vou tentar matar mais alguém aqui. Antes de ir pra Type 25. Aí, ó. Tá muito boa, galera. Só um pouco pesadinha, né? Mas tirando isso... Agora vem a monstra, hein? Teste de recuo. Não vou falar nada da Type 25, gente. Tá, é uma arma que eu não tenho o que falar, é ela. Ó. Trisco, o dedo mata. É incrível, gente. Type 25 é... Coisa de louco, galera. Toma. Ó. Foi fácil. Ia matar o outro de boa ali, gente. Agora, tirando a Type 25. Vamos voltar pra cá 117, rapaziada. Nossa, mano. O cara tá logo com a torradeira na mão. Vamos testar. Boa. Não deu tempo de matar, hein? O cara matou primeiro, você viu? Mas, vamos lá. Opa. Bateria acabando, mas dá tempo de finalizar, hein, gente? É, rapaziada. É, rapaziada. Eu não tenho muito o que dizer dessas armas, não. Tá tudo... Sensacional. Ah, ó como foi acabar a câmera de morte. S36 versus AK117. Ó. Monstrão. Então, minha conclusão, rapaziada, é que essas armas são ótimas. A M4 e a ICR-1 também são ótimas, tá, gente? Pra quem gosta aí, é que não dá pra trazer todas as armas. É muita arma, entendeu, gente? Então, não dá pra falar todas que tá boa. Na verdade, tem mais arma boa do que arma ruim, né? Então, não dá pra falar de todas. Mas, a M4 e a ICR-1 também são ótimas, tá? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tá ótima essas armas. Tudo sensacional. Tudo muito bacana no jogo. O único ponto negativo mesmo que eu falei do passe foi isso aí que eu falei, tá? Então, de arma é isso. E do passe de batalha é o que eu falei, né, gente? Podia vir um emote. Podia vir uma coisa aqui mais legalzinha, né? Veio muita coisa básica. Os caras deviam caprichar mais no passe, porque... É uma coisa paga, né, gente? Então, você tá pagando. Você quer uma coisa melhor. Então, espero que vocês tenham curtido aí as melhores armas, tá, gente? Testei todas antes de chegar nelas, tá? Não fiz um teste de meia hora, não. Fiz um teste jogando quatro horas. Com todas as armas em todos os mapas, tá? Então, eu testei todas antes de falar qual que tava boa, gente. Ótimo domingão pra todo mundo. Obrigado pelo apoio, gente. É nóis! Ótimo domingão pra todo mundo. Ótimo domingão pra todo mundo. Ótimo domingão pra todo mundo. Obrigado.